Bem-vindo à sexta aula sobre a estrutura e detalhes do segundo Beit HaMikdash. Nessa aula, vamos aprender sobre o Ezrat Kuanim, a área dos Kuanim, bem como a seção da Azará, onde lhes sacrificavam os Kotchei Kodashim, os sacrifícios de maior importância, que era chamada de Tzafon, o Norte. A Ezrat Kuanim ficava depois da Ezrat Israel. E assim como a Ezrat Israel, tinha 135 amot por 11 amot, o que corresponde a cerca de 64 metros e meio por 5 metros e 20. Como vimos na Ezrat Israel, é aproximadamente o tamanho da calçada da Avenida Kingston indo da Eastern Parkway até a Union. Aqui podemos ver de outra perspectiva, é o tamanho da calçada e vai da Eastern Parkway até a Union. Agora, para entrar no Ezrat Kuanim, havia um degrau que tinha uma altura e largura de um amã, meio metro aproximadamente. Então, uma pessoa precisaria subir esse degrau, que tem uma amã de altura. Depois de subir esse degrau, estaria na Ezrat Kuanim. Em seguida, havia um espaço de um amã e, em seguida, havia uma série de três degraus, chamados de Duham. Cada degrau tinha meia amã por meia amã, o que significa que, uma vez que a pessoa subisse o primeiro degrau de uma amã, percorresse a amã e subisse os três degraus, estaria dois amot e meio mais alto que o Ezrat Israel. Agora, em relação a esse Duham, esse tipo de palco de três degraus, os Levim ficavam em cima dele, enquanto recitavam a Shirah, os cânticos, enquanto os sacrifícios eram realizados, enquanto o vinho era despejado no altar. Vamos agora passar para o norte, o Tzafon. A parte do Ezrat Israel tem onze amot, a Ezrat Kuanim tem mais onze amot, a seção em frente do Misbeach tem trinta e dois amot, e o espaço entre o Misbeach e o Eichal tem vinte e dois, totalizando setenta e seis amot. Do outro lado, são sessenta amot e meio, o que corresponde cerca de trinta e seis metros e meio por vinte e nove. Isso é chamado de Tzafon, é onde eles sacrificavam os Kotschei Kodashim, os sacrifícios de maior importância. Para termos uma ideia do tamanho do Tzafon, é aproximadamente o tamanho do prédio do Sevent Seventy. Então, podemos ver que vai de uma extremidade do prédio até a outra, e da frente até a parte de trás do prédio. Aqui podemos ver de outra perspectiva, de uma extremidade do prédio até a outra, e da frente para a parte de trás. Agora, em relação a esse espaço, ele era dividido em várias porções. Primeiro, havia oito amot de espaço vazio. Em seguida, uma seção de vinte e quatro anéis, chamados Tabaot, aonde eles colocavam o animal enquanto eles eram sacrificados. Quanto à disposição dos anéis, alguns dizem que havia quatro fileiras do Tzafon até o Darom, do norte ao sul, com seis anéis em cada fileira. Então, do norte ao sul, há uma, duas, três, quatro fileiras, e cada fileira tem seis anéis, totalizando vinte e quatro amot. Em seguida, havia uma área de oito amot de Shulchanot, mesas, onde eles colocavam a carne para limpá-las antes de cozinhá-las. Depois, temos uma área de doze amot e meio do Beit Amit Bachain, o açougue, onde eles esfolavam os animais. E, por fim, temos mais oito amot no início dessa sessão, que são oito amot de espaço vazio. E, com isso, terminamos a aula.